Vamos fazer um peru recheado no forno com uma farofa de castanhas e farofa de alena já temperada. Espero que estejam todos com boa disposição no ambiente festivo, com calma, com a família, a curtir o ambiente e nós aqui também no Cozinha Valente estamos preparados para trazer receitas deliciosas e maravilhosas. Hoje estamos aqui acompanhados com uma nossa amiga e companheira farofa de alena. A farofa de alena que eu vou trabalhar hoje é a farofa de alena tradicional. Atenção, aqui no canal já trabalhamos com a farofa de alena que podemos encontrar no Auchan, no El Corte Inglés em Portugal, no Brasil também já existe e já há muita gente que conhece as várias qualidades que nós também já apresentamos aqui no canal. Hoje vou apresentar aqui uma receita com a farofa de alena tradicional e o nosso ingrediente principal hoje, ou a nossa perdaína, vai ser aqui o peru. Vamos fazer uma receita em três fases, ok? A primeira fase vai ser arranjar o peru, a segunda fase vai ser fazer uma manteiga com ervas, sal e pimenta para rechear e barrar o peru e fazemos aqui o nosso recheio. Vai ser uma base de chouriço e bacon picado, alho, alho francês, a nossa castanha e também a nossa farofa. Vamos rechear e vamos levar ao forno numa primeira fase de cozedura a 200 graus, sempre durante 40 minutos para ganhar cor e depois baixamos um bocadinho a temperatura para 180 graus para ir cozendo devagar e não se tornar tão seco. Atenção, é possível fazer um peru bem umedecido, com bastante sabor, sem ficar seco como as pessoas reclamam e não gostam tanto, ok? Vamos começar. Tenho aqui o peru. Antes de mais agradecer ao nosso excelentíssimo fornecedor de carne, o talho do calvário. Pedi o peru o máximo inteiro possível. Eu já o estive a limpar e já teria algumas penas, mas o pessoal do talho também trata disso. Deixei aqui uma aba onde nós vamos prender a nossa perna e deixei o pescoço o máximo possível para que o nosso recheio não passe por este lado. O que é que eu vou fazer? Nesta primeira fase já retirei as asas. Vou só cortar aqui o pescoço e atenção, vou retirar o pescoço, mas não vou retirar a pele. Eu quero realmente só o pescoço e vou deixar o máximo da pele para que esta pele me possa cobrir o recheio na parte de trás. Ou seja, tenho aqui o pescoço, que dá para usar perfeitamente uma boa receita. Este lado da pele, vou-vos mostrar assim, vou usar para que ele não deixe passar o meu recheio. Vou pô-lo assim. Como eu vou rechear e vou cozer-o assim, o nosso recheio não vai passar e conseguimos rechear facilmente desta maneira. O nosso peru está pré-preparado, digamos assim, e eu vou começar por fazer uma manteiga de ervas muito capilha. Para isso, vou utilizar aqui o meu almofariz e vou colocar alecrim, tomilho, sálvia, mais um bocadinho de alecrim, sal e pimenta. E vou moer as ervas, ok? Esmagar bem. Quando passar assim a primeira fase, em que vocês sentem que ela já está mais ou menos desfeita, vamos acrescentar três dentinhos de alho, ok? Ou quatro. E continuamos aqui a fazer o nosso tempero. Alho, ervas, sal e menta. Faço uma pasta, ok? E conforme essa pasta vai ficando pronta, eu vou adicionando aos poucos manteiga, ok? Vai ser aqui a nossa gordura, que vai ajudar a dar suculência ao nosso peru, ok? Vou envolvendo. Eu vou fazer um tempero direto, ou seja, vou temperar e vou mandar para o forno. Então, vocês aí em casa, se quiserem, podem até marinar um dia antes e depois finalizar a receita, ok? Vou então fazer aqui a nossa manteiga. Está pronta? Ok? Vou adicionar um bocadinho de pimenta. Vou passar ao próximo processo, que é fazer o nosso recheio. Eu aprendi uma coisa que é importante frisar, é que quando fazemos o recheio, o recheio deverá sempre cozer ou finalizar dentro da nossa proteína ou do nosso aparelho. Não será o nosso caso, mas na verdade vamos fazer um recheio que ficará basicamente pronto, digamos assim. E convém que ele arrefeça um bocadinho antes de nós o colocarmos dentro do peru, mas vai ficar muito, muito delicioso. Vamos começar? Para isso, vou utilizar aqui uma frigideira. Aquecer o lume. Começo por colocar um fizinho de azeite. Fizinho não, bastante azeite. Vocês sabem que eu trabalho sempre com esse azeite maravilhoso, que é um azeite da Serra da Estrela, um azeite fantástico, extraído, a frio. Aconselho-lhes a comprar. Vão até as minhas redes sociais, estão lá os contatos todos. É perfeito para cozinhar, perfeito para temperar, para finalizar saladas. É uma maravilha, ok? Aqui, a nossa frigideira está a aquecer. Vou colocar chouriço e bacon, picadinho, uma mistura que eu já tenho. Vou, entretanto, laminar aqui alho. Meia cebola picada e um bocadinho de alho francês também, laminado. Tem aqui a sua parte branca. Vou cortar assim ao meio. Depois vou simplesmente laminar. Bem laminadinho. E controlamos aqui o nosso cocheio. Vou adicionar o alho. Saborzinho maravilhoso. Picamos aqui uma cebola rápido. Bacon, chouriço, alho francês. Vai levar à castanha, vai levar à farofa, está bem? Duas folhinhas de louro. Ou até três, para soltar sabor. Eu tinha aqui aqueles pauzinhos dos tomilhos que eu coloquei à parte. Podemos colocar aqui para soltar o máximo de sabor. Vou utilizar folhas de tomilho. Atenção que tomilho, alecrim, sálvias, são ervas fortes, ok? Aguentam bem a temperatura. Isto está pronto para receber a nossa cebola. E também o nosso alho francês, ok? Para mim o segredo de uma boa cozinha ou de um bom sabor está sempre e naturalmente num bom e bem feito refogado. Nesta fase vou refrescar com vinho branco. E naturalmente temperar com sal. Vou aproveitar o recheio, eu tempero sempre um bocadinho mais, dou um bocadinho mais de intensidade ao recheio. Porque queremos também transmitir sabor a partir de dentro a nossa carne, pimenta. E vou adicionar aqui uma coisa que eu tenho, que é este caldo de aves reduzido. Aquele caldo de aves que a gente já fez aqui no canal, sigam lá, vão aqui até o canal e vejam aquele caldo de aves. É só reduzir mais um bocadinho e ele torna-se assim nesta gelatina que aqui está, ok? Vou sentir o cheiro do álcool. Já perdeu a altura ideal para colocar aqui o nosso caldo de aves reduzido, ok? Reduzir mais um bocadinho, tem mais sabor. Vamos aproveitar aqui esta fase que temos um bocadinho de caldo e vamos colocar castanhas, ok? Vou usar cerca de 500 gramas de castanhas e vamos hidratá-las aqui dentro deste sabor. E depois vamos colocar aqui a farofa, quando este aparelho estiver mais ou menos frio. E vamos levar ao forno que já está a 200 graus, a espera aqui desta delícia, ok? Maravilha! Perfeito! Vou deixar ferver. Enquanto isto ferve, vou laminar aqui salsa. Para finalizar aqui o nosso recheio, ok? Isto vai ficar maravilhoso, ok? Uma salsinha laminada. Pode ser grosseiramente, é para recheio, não é para finalizar. Não precisa estar picadinho, fininho, 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 ok? Assim bem grosseiro. Vamos agarrar aqui o nosso peru. Para começar, a temperar o peru gordento, sal, ok? Não tenha um problema em colocar sal, bem dentro do peru. Maravilha. A parte de dentro tem que ser bem temperada, ok? Atenção, que aqui uma incisão que o peru vem, quando vocês o comprarem, que ele vem, vai ter esta dobra, ok? Que vai ajudar depois, quando nós o fecharmos e rechearmos, ok? Vou dar pimenta lá para dentro. Vou aqui utilizar a nossa manteiga de ervas e vou barrar a parte de dentro, ok? Ou seja, dentro do peru, manteiguinha com ervas, que tem bastante sabor. Claro que isto vai derreter, mas vai soltar aqui muito, muito sabor. Uma parte do recheio vai ser toda ela colocada aqui para dentro. Vocês podem ver, o peru tem uma abertura enorme, ok? E colocamos a manteiga, depois vamos colocar a manteiga por cima também, ok? Maravilha. O nosso aparelho está prontíssimo, deixem-me provar. Maravilha. Muito bom. Está bom? Está no ponto. Vou desligar, ok? Está assim, bem umedecido, porque vou para a farofa. A farofa, naturalmente, vai hidratar um bocadinho, vai ficar um bocadinho seca. Vai recolher logo este suco todo, está bom? Vou utilizar uma embalagem, cada embalagem traz cerca de 250 gramas, e vou colocar assim, dentro do nosso aparelho. Ora, uma voltinha. Isto vai secar, e vai dar aqui uma estrutura muito boa. Ok? Maravilha. Uma embalagem. Perfeito. E, naturalmente, a nossa salsa. Toda ela. Vou fazer aqui uma farofa de castanhas. Bem boa. E vamos introduzir isso dentro do nosso peru, ok? Maravilha. Vou retirar aqui os talos maiores, porque também já fizeram a sua função, que era, naturalmente, soltar sabor. Vamos aqui, introduzindo. Atenção só, a pele tem que estar para baixo. Porrar o máximo para lá, para ficar bem recheadinho. Este prato é um dois em um. A guarnição já está dentro do nosso peru, se quiserem fazer o molho a parte, utilizar o molho da cozedura, e depois, turbinar, dar sabor. Preencher bem um espaço, sentir aqui esta zona, a ver que o recheio está bem colocado, ok? Vão pondo, com calma, sem pressa, bem para baixo. A farofa ajuda aqui a dar uma certa compactização, ok? E vamos empurrando o máximo, o máximo, o máximo, para preencher lá bem no fundo o nosso peru. O peru, bem cruzado, ok? Para vocês garantirem que fica bem fechadinho, eu tenho aqui um truque. Utilizo aqui um palito, ok? Que eu cruzo, de um lado para o outro, na perna, ok? Vou colocar aqui um segundo palito, só para garantir que o nosso recheio não foge tanto, que é aqui um bocadinho mais para prender a perna, ok? Fico aqui com um duplo palito, que eu vou... Acho que vai ficar melhor. Tenho aqui um tabuleiro. Vou colocar o peru. E agora, a parte importante, que é barrar aqui com a nossa manteiga de ervas, o nosso peru, ok? Aqui no peito, colocar bastante, ok? Atenção, tem sal, tem manteiga, tem ervas, tem tempero, ok? Temperamos também a parte de dentro. Durante a confeição, convém ir, de alguma maneira, barrando, também com o próprio suco, mas agora ele vai entrar no forno a 200 graus, vai ganhar aqui bastante sabor e amor, que é aquilo que a gente faz aqui no cozinhamento, ok? Peru. Os palitos ficam feios aqui, mas vão ser bons no sabor. A pele, de trás, sempre para baixo, o recheio não fugir, ok? E está maravilhoso. Para terminar, vou dar um toquezinho de azeite, para ajudar aqui a suportar também a temperatura, até porque a manteiga fica mais rápido. Mais um toquezinho de sal. Mais um toquezinho de pimenta. Importante, o recheio vai dar sabor de dentro para fora e isto vai dar sabor de fora para dentro, ok? Bastante pimenta, bastante sabor. Este senhor do peru vai para o forno a 200 graus numa primeira fase, durante 20 a meia hora, a torrar para ganhar bastante cor, para ter uma primeira cocedura agressiva e depois baixamos o forno para 180 e deixamos mais 40 minutos. Ou seja, uma receita que leva para aí 2 horas, 2 horas e meia de forno, para estar bom, para estar muito saboroso, ok? Vamos levar ao forno. Vamos então retirar aqui os palitos para ajudar a nossa cocedura. Atenção que isto ainda está um bocadinho quente, ok? Vou retirar aqui para uma travessa. Importante, retiramos do forno e deixamos cerca de 10, 15 minutos a descansar bem, se formos servir o logo, para que consigamos ter a carne bem suculenta e descansada. Vou agarrar nisto e vou simplesmente virar aqui para uma travessa. Como uma boa apresentação de Natal familiar, levar assim o peru inteiro à mesa, vou, fiz aqui uma pequena bocadinho que eu vou introduzir aqui por cima, bonito. E naturalmente vou agarrar neste suco e banhar aqui o nosso peru. Este peru no forno, feito com castanhas, farofa da lena tradicional, para sabores tradicionais, sabores familiares, comida de conforto, feita com muito, muito sabor e amor. De certeza que a carne está bem descansada, está suculenta e muito, muito deliciosa. Está com uma apresentação bonita, familiar, podemos colocar assim diretamente na mesa. Ora, e podemos naturalmente levar a mesa assim, mas eu vou fazer um pequeno empratamento. Tenho aqui esta tábua fantástica oferecida pela farofa da lena. Volto a repetir e já disse que podemos encontrar em Portugal, principalmente, a farofa da lena no Auchan, que era o antigo Jumbo, também no El Corte Inglês, ok? Farofa tradicional, que foi a farofa que eu utilizei para fazer aqui este peru fantástico. Agradecer também a Testing Brasil, que é a empresa que faz a distribuição desse produto fantástico. Beijinhos e abraço a todos. Muito, muito obrigado por nos trazer um produto de tão boa qualidade aqui a Portugal, ok? Vou cortar, para vocês verem como é que está por dentro. Vou tirar aqui esta apresentação. Vou colocá-la aqui no canto. E vou simplesmente laminar aqui um bocadinho deste peru, que está suculento. Aqui a pele bem temperadinha, até abaixo. Ora, deixa eu levar aqui. Ora, mais uma fatia. Isto deve estar mesmo, mesmo bom. Vou tirar mais um pedacinho. E vou colocar aqui, um bovinho. E, naturalmente, ir buscar este recheio aqui dentro da farofa, com castanho. Oh, maravilha. Deve estar bom. Meu Deus. Vou tirar aqui o recheio. Vou, para dar aqui, mais um pouco crocante, abrir a nossa especial convidada. Farofa da lenda tradicional, que por si só já tem muito, muito sabor. Vou, assim mesmo, colocar aqui por cima do nosso preparado, ok? Então, apresenta aqui o nosso peru no forno, feito com castanha e também farofa da lenda. Não deixem de comprar farofa, a receita é muito boa. Não deixem de experimentar também. O peru está fantástico, está suculento, está no ponto. Boas receitas, conto sempre com vocês. Muito, muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz convívio, feliz família, se for o caso. E conto com vocês para uma próxima receita. Até lá. E conto com vocês.